Olá, eu sou o Dr. Rondolfo. Hoje eu quero falar sobre colesterol, de novo, só que hoje é uma novidade para vocês. É o seguinte, obviamente vocês sabem que tem um colesterol bom e um colesterol ruim, só que esse colesterol ruim, que é o LDL colesterol, sempre nós nos preocupamos com ele, na verdade ele tem duas frações, uma delas que é boa, que é protetora, que não dá doença cardiovascular e uma outra parcela, que é causador de doença cardiovascular. Qual a diferença? O tamanho da partícula. Quando nós temos o colesterol LDL com partícula pequena, ele tem uma facilidade de penetrar nas artérias, penetrar nas células e lesão deformando placas, aderindo, causando oxidação. Quando nós falamos do colesterol LDL com moléculas grandes, com partículas grandes, ele não adere na parede das artérias, ele não tem como se penetrar na célula, ele não tem como causar efeito maléfico. Na verdade, ele é um alimento para a mitocôndria celular. Agora, como nós determinamos isso? Existem exames específicos que determinam, diferenciam esses dois colesterol LDL, o de grande partícula e o de pequena partícula. Infelizmente, ainda nós não temos esse tipo de exame no Brasil, mas no futuro nós teremos. Agora, o que eu posso passar para vocês é que como que se aumenta as partículas do colesterol pequeno, que é o desfavorável. Quando se usa óleo vegetal, milho, soja, canola, são os óleos vegetais hidrogenados, ou parcialmente hidrogenados, excesso de açúcar, excesso de doce, alimento refinado industrializado, esses alimentos se impioram o colesterol para formar essa fração desfavorável. Agora, quando se ingere gordura saturada boa, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um aumento da BCDL em partículas maiores, que não são lesivas. Então, nós temos que entender a necessidade de estar ingerindo maior concentração ter gordura saturada boa, para que? Para que consiga neutralizar esse efeito desfavorável dessa fração do colesterol LDL. Isso é algo relativamente novo, mexe muito com a nossa cabeça, porque a gente só pensava macroscopicamente em termos de colesterol ruim e colesterol bom, e agora isso abre muito a visão e deixa claro a importância da gordura saturada na nossa alimentação. Então, é a tal coisa, banho de porco, óleo de coco, leite, manteiga, carne vermelha, ou seja, esses alimentos passaram, voltaram a ser saudáveis, algo que nós estávamos deixando em segundo plano. Refrida sobre isso, e se quiser saber mais, entra no meu site, doutorvondó.com, e você vai ter uma série de informações sobre esse assunto. Se você gostou desse vídeo, clique aqui. E se você gostaria de receber novas publicações desse tipo, é só se cadastrar aqui. Eu deixo um abraço para você e super saúde!